O saguão do prédio antigo do ICHS em Mariana expõe desde o início do mês uma mostra do projeto Bento Rodrigues. Confira. O ICHS foi o palco escolhido para expor trabalhos dos alunos de Bento e resgatar memórias do distrito que foi coberto pela lama no dia 5 de novembro de 2015. Poemas, pinturas, artesanato, desenhos, fotografias foram preparadas pelos alunos. A exposição integra o programa Caleidoscópio e o Observatório da Tragédia Rio Doce Mariana, ambos coordenados pela professora da Universidade Federal de Ouro Preto, Margarete Diniz. O projeto segue exposto até o dia 30 de março no saguão do prédio antigo do ICHS, localizado na rua de seminário no centro de Mariana.